Você passa mais tempo no computador tratando suas fotos do que fotografando? Então assiste esse vídeo até o fim para aprender 3 dicas que podem turbinar o seu fluxo de trabalho para você conseguir fazer muito mais em menos tempo. Eu sou o Wagner Okazaki e criei o canal FotoAlma para quem quer saber todos os segredos da venda de fotos na internet que só quem está dentro do jogo de verdade pode te contar. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Eu gravei um outro vídeo revelando 4 fatos que não te contam sobre a venda de fotos na internet e o terceiro fato era justamente esse, que fotografar é apenas uma pequena parte do trabalho. Se você ainda não assistiu, volte lá e assista para saber quais são os outros 3. Eu resolvi entrar em mais detalhes agora porque esse foi o motivo que me fez desanimar muito no começo. computador lento, muita demora para carregar as fotos, para acontecerem as etapas do tratamento, sabe? E depois ainda fazer a indexação de preencher descrição e palavra-chave em cada site para onde eu mandava minhas fotos para vender. Um trabalho quase artesanal. E você sabe, se for muito trabalhoso e sofrido, você acaba não fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo desse jogo é vender. De nada adianta você ter um monte de fotos incríveis, belíssimas, que nunca são vendidas. Também não dá para passar um dia inteiro na frente do computador e produzir aí meia dúzia de fotos, né? Afinal de contas, o nosso tempo é escasso. O nosso tempo é limitado. Não tem para onde correr. Para você vender mais, você precisa produzir mais. E é por isso que é tão importante você otimizar o seu fluxo de trabalho para ser capaz de produzir mais em menos tempo. É justamente essa a minha busca nos últimos 2 anos. Hackear cada etapa desse fluxo, procurando identificar os pontos cegos e os gargalos para atuar certeiro em cima deles. Presta atenção. O Lightroom, que é o programa que eu uso hoje, ele é muito poderoso. Tem inúmeros recursos. Mas você precisa saber usar os recursos corretos. O que eu vou te mostrar agora são 3 dicas muito simples, mas que podem ter um impacto impressionante nos seus resultados. Eu não sei se você já faz assim, mas pode deixar o seu like quando gostar de alguma dica. Anota aí. Primeira dica, trabalhar com catálogos pequenos e específicos para cada lote de fotos ou para cada sessão de fotos. O que acontece? Como esses catálogos tendem a ser mais leves, por ter menos fotos, isso vai melhorar demais o desempenho do seu computador na hora de carregar, na hora de fazer as alterações. Como é que eu faço hoje? Eu tenho um catálogo temporário só para fazer a importação e a seleção e indexação básica das fotos quando eu estou descarregando elas do cartão da câmera. E um catálogo específico para tratar e indexar as fotos que eu selecionei para colocar a venda nos bancos de imagens. Segunda dica, criar visualizações um para um no seu catálogo de trabalho. Esse é um tempo que você vai investir uma vez só, antes de começar a sua pós-produção, mas que vai te poupar muita paciência e energia ao longo de todo o trabalho. Principalmente na hora de comparar duas fotos, de ver os detalhes, o foco, se está cravado no olho. E principalmente na hora de carregar o zoom, porque as visualizações já vão estar lá prontas, não vão ser criadas na hora. E por fim, a terceira dica, inserir os metadados de título, descrição e palavra-chave e exportar o JPG com todos esses metadados. O que é que você ganha com isso? Como os sites dos bancos de imagens reconhecem essas informações de metadados, Quando você fizer o upload dos seus arquivos, todos esses dados já vão aparecer preenchidos. Ou seja, você não vai precisar sair escrevendo de um por um, numa enorme economia de tempo e de esforço. Agora eu vou pedir para você deixar um comentário me contando qual dessas três dicas mais te ajudou. Se foi trabalhar com catálogos mais leves, criar visualizações um para um ou inserir os metadados nos arquivos. Ou então, se você tem alguma dica ninja, matadora, que eu não falei nesse vídeo, deixa aí nos comentários também. Se você nem sabia que dava para ganhar dinheiro vendendo suas fotos na internet, clique aqui que eu vou te explicar o passo a passo detalhado, começando do zero. Gostou desse vídeo? Curta e compartilha.